Live top, só sucesso, valeu, testa, turno Manda um alô, por favor, fala Daniela e Brito, um alô pra você O dia que vai de mão sendo trocada ali, vai igualar o número de bolas Jogo duríssimo aqui, em Guarulhos, vai do Perreia Alô Perreia, um abraço pra você, seu Graxiu Desdúdio Uma das graxas mais bonitas do ano Olha o que esse cara fez, agora sensacional Sensacional, preparou pra mesma caçar, bateu aula agora o Chunk Assustador foi de arrepiar essa descolada Chunk do céu E agora, pra fechar com o Chá Pequim Linda